Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Num grito me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida Meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias E essas fugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonitos Vejo suas mãos e digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos... Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer Eu tô bem e eu Vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Com loucura pra você Renascer Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Mas eu 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 Pai Você Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em Que hoje eu sigo em Paz Pai Paz Pai 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 Obrigado.